Olá amigos do Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim para a gente falar um pouquinho sobre conservação do solo. Aqui no Brasil hoje se comemora o dia nacional de conservação do solo e a gente precisa entender o que vem acontecendo em relação a essa proposta de se melhorar, de se trazer mais preocupação sobre a preservação do solo e a conservação do solo no Brasil e até ferramentas novas estão sendo propostas para que você, produtor, possa entender quais são os pontos mais vulneráveis onde você precisa exercer um cuidado maior com o seu solo. A gente vai falar de tudo isso agora nessa conversa com o José Carlos Polidoro. O Polidoro é pesquisador lá da Embrapa Solo, já está aqui com a gente no vídeo. Bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação conosco aqui mais uma vez em Notícias Agrícolas. Nesse Dia Nacional de Conservação do Solo, qual é o resumo que a gente pode fazer, Polidoro, é dessa prática, né? O produtor está preocupado com a conservação do solo, tem mudado a mentalidade em relação à extração e devolução mesmo aí de organismos, de micro-organismos ao solo e até de armazenagem de água, enfim, como é que está essa questão toda? O produtor está se preocupando mais? Dá para identificar isso? Bom dia, boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer falar novamente com Notícias Agrícolas. e mais uma vez no dia da conservação do solo, né? Bom, sim, nós estamos numa curva ascendente de preocupação e de ações efetivas do produtor rural, das instituições aí de ciência e tecnologia e do governo federal e estadual, para que o Brasil realmente amplie aí cada vez mais a sua imagem internacional, com justiça, de um país que pratica a agricultura mais conservacionista do mundo. Temos muitas novidades do ano passado para cá. Muito bem, entre elas, a gente vai mostrar daqui a pouquinho uma ferramenta nova disponibilizada pelo produtor, que eu já adiantei aqui, que você consegue identificar os tipos de solo e, mais do que isso, identificar as áreas, as regiões que têm mais risco aí, quando o assunto é a conservação aí do solo. Mas, para entender melhor, Polidoro, aonde começa a preocupação do produtor? O que ele tem que estar atento? O que ele tem que identificar ou entender que tem algum problema ali no solo dele? E, a partir dessa identificação, o que ele começa a fazer? Bom, a primeira coisa que o agricultor precisa é entender que a área dele, qualquer que seja o tamanho da propriedade, ele tem ali diversos tipos de solo que estão em condições de relevo diferentes, que, combinadas, eles vão fornecer, vão resultar numa aptidão distinta entre o solo que está numa área, entre uma área, digamos assim, dentro da propriedade, para um determinado uso, e outra. Então, a primeira coisa que o agricultor tem que tentar é conhecer melhor o seu solo, que tipo, que classe de solo que ele tem ali, procurar, através da assistência técnica, dos meios aí que ele encontra a informação, tentar usar o máximo de informação para ele fazer um planejamento do uso da terra na sua propriedade. Volto a dizer, não importa o tamanho da propriedade, importa que ele faça um planejamento. E aí, sim, ele vai fazer o uso da terra em função da aptidão daquela área para aquele tipo de uso. Isso vai ser fundamental para ele conter ou minimizar o processo erosivo na área dele, na propriedade. E, com isso, com esse planejamento, todas as práticas seguintes, elas ficam muito mais propícias de, até, inclusive, serem mais produtivas, mais competitivas. Porque erosão é prejuízo, compactação é prejuízo. Mas tem ferramenta para minimizar esse problema, ou para aumentar a conservação aí do solo? Claro, por exemplo, depois que definir-se que em determinadas áreas vai ser plantio de cultura anual e outra, até no extremo, que é uma área para você manter preservada, você, então, aplica as práticas conservacionistas. Brasil, como eu disse, é campeão mundial em práticas conservacionistas. O grande exemplo é o plantio direto, que é de dominância, domínio público, de conhecimento geral de todos os agricultores. Essa do planejamento, como eu estava colocando, não é uma coisa complexa, é uma coisa que você, com um engenheiro agrônomo, um bom técnico junto, que é a experiência do agricultor, você pode fazer. Não é nada complexo de definir o que plantar e onde plantar, dentro da propriedade. A partir daí, uma boa análise de solo, todo ano, bem feita, bem interpretada, com recomendações de correção e adubação do solo, é importante. Você fazer o seu sistema mais conservacionista possível, usando o plantio direto, plantio em nível, curva de nível, etc. Isso é básico, fundamental. E o que está acontecendo é que a conscientização dos agricultores, ela está ficando cada vez maior com relação à importância de se fazer uma agricultura conservacionista planejada em qualquer nível de tamanho de propriedade, porque isso é negócio. Isso é diminuição de perdas, aumento de produtividade, melhoria do valor da terra, inclusive. E isso, então, com essa conscientização, o nosso trabalho está sendo muito mais efetivo. Como eu falei, nós estamos aqui na luta com o programa Pronassolos, Pronassolos, que é um esforço público-privado, com a liderança do Ministério da Agricultura, Embrapa, número sem fim de instituições, que está iniciando um mapeamento integral dos solos do Brasil, com mais ênfase na área agrícola, na área agricultável, para que essa informação esteja disponível nas mãos dos produtores rurais, de forma digital, como é o portal que nós lançamos ano passado, que é o geoportal do Pronassolos, ou a plataforma Pronassolos, e que nós já temos, todas as informações de solos foram produzidas nos últimos 50 anos, disponíveis em uma única plataforma digital, na mão de qualquer pessoa no Brasil. Eu posso mostrar aqui? Vamos ver, vamos ver. Vamos mostrar o site do Pronassolos, é isso? Isso. O site está aqui, por onde nós entramos, aqui no Programa Nacional de Solos do Brasil. Aqui nós temos diversas informações sobre o programa, como ele funciona, quais as instituições que participam, toda a história dele. E somos mais de 42 instituições parceiras. E aqui no site nós entramos na plataforma. Aqui é uma coisa de ver que é muito rápido, muito fácil. Por exemplo, de imediato, a gente pode ver o mapa de solos do Brasil todo, onde as 13 principais classes de solos que tem no Brasil estão aqui interpretadas, ou seja, à mão, os dados podem ser baixados em qualquer região do Brasil, shapefiles, tudo que os técnicos entendem, que servem para você fazer o recorte na sua região, e estudar aí, né, e planejar o uso da sua terra, da sua propriedade rural, de forma a conservar o solo. Aqui também nós temos, por exemplo, como ver no solo do Brasil, no Brasil inteiro, por exemplo, como que é o estoque de carbono no solo. Vejam bem, aqui onde é mais escuro tem mais carbono, onde é menos escuro tem menos carbono. Esse mapa ainda está bastante genérico, mas dá para ter uma visão muito clara das regiões que precisa ter mais acúmulo de carbono no solo e aquelas que estão indo bem, está vendo? Vejam o sul do país aqui, Mato Grosso, né, uma região aqui de São Paulo, é onde a agricultura certamente está acumulando carbono no solo, e isso é muito bom para a vida, para a saúde do solo e para a produtividade, né, e para a conservação do solo. Esse mapa está recebendo mais detalhes, né, daqui a alguns anos nós teremos o estoque de carbono de solo em detalhe a nível de propriedade rural com o avanço do programa Plana Solos, por isso que o produtor rural tem que entender que o Plana Solos é para ele, é dele. Uma outra coisa muito legal que nós podemos ver aqui na plataforma, veja que eu sou leigo, né, assim, eu não sou um especialista em geoprocessamento, estou aqui navegando com muita tranquilidade, por exemplo, se eu quiser saber onde é mais vulnerável no Brasil, o solo é mais vulnerável à erosão. Olha aqui, ó, com facilidade, eu consigo ver aqui, por exemplo, né, que se eu olhar aqui para a região aqui do norte do Paraná, né, que é a região aqui da região de Itaipu, onde tem intenso uso agrícola, o cuidado com a conservação do solo tem que ser muito maior, por exemplo, do que aqui nessa região de Goiânia, aqui acima de Goiânia, aqui no Goiás, Tocantins, e que, por características do solo, da área, né, etc., e da cobertura vegetal, aqui nós temos, então, uma área menos vulnerável à erosão e aqui uma área de extrema tensão. Quanto mais o Plana Solos avançar, mais nós teremos detalhes sobre essas áreas, até o nível da propriedade. Só para deixar claro, isso aí indica a degradação ou indica a condição favorável à degradação? Não, não é degradação. Degradação é um outro mapa, tá? Aqui eu estou dizendo o seguinte, é que se você estiver nessa área aqui mais vermelha, você tem que ter muito mais atenção à conservação do solo. Você tem que praticar uma agricultura muito mais detalhada nas práticas de conservação nisso, até porque vale a pena, porque é um investimento. porque, se não, essa área, essas regiões, tem uma propensão, talvez seja porque o solo é frágil, tem um solo mais arenoso, talvez seja por causa do relevo ou a combinação de ambos, né? E em que você tem que tomar muito mais ou menos cuidado. Então, esse é um mapa inédito, foi lançado no final do ano passado pela ministra Tereza Cristina, onde o mapa é o líder de todo esse programa. E através desse mapa, aqui, por exemplo, e de mais alguns outros, por exemplo, susceptibilidade à erosão, aqui outro, solos e susceptibilidade à erosão. E, de forma inédita, o Brasil hoje tem isso. Nunca teve isso disponível para a sociedade brasileira, né? A agricultura tem que se aproveitar muito disso. A partir desses mapas, o Ministério da Agricultura, junto com os estados, ele está promovendo, vai lançar em breve, um programa de produção de água, de conservação de água, a partir da conservação de solo, que é fundamental para muitas regiões. Nós sabemos aqui no sul, está vendo aqui essa região do Rio Grande do Sul? Essa região, coincidentemente, é uma região que sofre muito com seca. E aqui, então, se você não tiver uma prática conservacionista, você não armazena água no solo e a seca fica muito mais danosa. Veja bem que aqui está muito claro a susceptibilidade à erosão hídrica. Então, tem que ter uma prática conservacionista muito intensa. Isso aqui, naquela fase de planejamento, como eu falei, é fundamental. Nesse site, então, todos os brasileiros podem entrar aqui no link, livremente utilizar, baixar os dados. E esse é só um começo. Não foi lançado esse ano. Esse programa tem uma duração de até 30 anos, onde nós teremos tudo numa plataforma disponível para a tomada de decisão para o uso da terra, para boas práticas, para a agricultura brasileira avançar do jeito que ela é, para melhor. Alimentar o mundo, mas com conservação de solo e água. Então, hoje é um dia propício para vocês conhecerem essa nova ferramenta disponível para a sociedade. Legal. Desculpe. Quando você mostrou aquele mapa de carbono, de captação, de retenção de carbono, estoque de carbono no solo, esse mapa, ele vai chegar ao ponto de subsidiar o produtor nesse processo de venda, de participar desse mercado do carbono que está começando a expandir, Polidoro? Sem sombra de dúvida, o nosso plano é esse. A ministra da Agricultura já nos deu essa missão e é uma missão muito pesada, não é fácil. Nós precisamos de muitos recursos, muita gente trabalhando de norte a sul do país para sair dessa escala 250 mil para uma escala 1 para 25 mil. Então, são algumas centenas de vezes mais detalhadas para que a gente possa fazer esse zoom aqui. Está vendo? Olhar a região de barreiras aqui. Está vendo? e pegar aqui, hoje eu consigo chegar no máximo nesse nível de zoom aqui. Então, eu não consigo ver a propriedade rural porque a nossa escala ainda é muito ampla. Ela olha mais a questão regional. Então, aqui na região Oeste da Bahia, eu consigo ver, de acordo com o tipo de solo, olha aqui, como é que muda em cima da classe de solo. Está vendo? Está vendo isso aqui? Então, quanto mais a gente detalhar, mais estudar, mais mapear, mais entrar em detalhes que é o objetivo do Plano Solo, nós vamos chegar a um ponto, já tem algumas propriedades no Brasil, um modelo que isso é factível, ela sabe exatamente o estoque de carbono que ela tem no solo, ou seja, a poupança de carbono que ela tem no solo. Então, aquele agricultor vai poder, sim, quantificar o seu estoque de carbono, evidentemente, ele vai poder, de acordo com todo o que está havendo aí dos créditos de carbono no mercado financeiro, vender seus créditos de carbono por uma agricultura que ele pratica que estoca carbono ao invés de consumir carbono no solo. Ou seja, aquela ideia da agricultura conservacionista. E o próprio investidor, ao olhar um mapa desse, ele sabe pontuar onde que está realmente o maior estoque de carbono. No futuro, o investidor vai olhar para uma área dessa, suponhamos que tem várias grandes fazendas aqui, ele vai olhar aqui e vai olhar assim, olha, eu quero comprar soja, milho, algodão, algodão dessa fazenda aqui que tem mais estoque de carbono do que essa. Ou eu quero comprar dessa fazenda que está aumentando o estoque de carbono dela no solo do que aquela que está diminuindo. Porque uma fazenda aqui, por exemplo, pode estar com pouco hoje, mas ela praticando uma boa agricultura, ela pode aumentar o estoque de carbono dela. E é isso que conta. É aumentar o estoque. É sequestrar carbono. Então, ele vai olhar esse ano, ele vai dar um zoom, e vai ver essa situação. Ano que vem, daqui a um, ele vai ver o outro zoom e vai ver outra situação. E aquilo ali, realmente, está influenciando até o valor das ações de empresas agrícolas, ou da cadeia do agro, que produz produtos da dele como carne e outros produtos de exportação, inclusive. Então, realmente, esse mapa é estratégico para o Brasil, para o Ministério e para o produtor rural. o que a gente agora precisa, realmente, até faço aqui um apelo, olha, produtor rural, olha para esse plano sócio como se fosse seu. Porque nós precisamos de muitos recursos financeiros para poder fazer com que isso aconteça. E nós precisamos de parceria público-privada para que esse programa se alasse pelo Brasil, como ele já está acontecendo em alguns estados, como Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, que ele se expanda para todos os estados do Brasil. Aí nós chamamos aí os produtores, o governo dos estados, os prefeitos, porque aqui está o arcabouço, a ferramenta, nós amontamos isso, nós temos as equipes para trabalhar, agora nós vamos viabilizar como executar esse programa no aspecto financeiro. O governo federal, claro que já está fazendo o papel dele, mas nós somos de muita parceria. Legal. Isso é muito importante. São informações, são dados concretos e isso ajuda, né, Polidoro, num futuro, quem sabe, a gente ter argumentos aí para rebater toda essa polêmica gerada em torno da preservação ambiental no Brasil e a conservação de solo como um fator importante aí a ser considerado, né? É, o país, a competitividade do país, de um país, ela é muito olhada, hoje em dia, pela sua estatística ambiental, agroambiental, e inclusive tem uma iniciativa muito interessante que nós estamos com o Ministério da Agricultura também, que é estimar os indicadores agroambientais. Um deles é essa questão de estoque de carbono, né, em que o Brasil terá estatísticas oficiais para mostrar para o mundo, como você falou, e na mão do produtor, ele vai abrir o celular dele e vai mostrar, olha aqui, não, nosso indicador agroambiental em relação a carbono no solo, ele é positivo, né? Não tem essa de ficar, de achismo, né? Que alguém no órgão fez um diagnóstico bem genérico, usando imagens de estatéticos lá da Europa, né? E olhou para o Brasil e falou, o Brasil está degradando o solo. Não, nós temos números oficiais, é isso que nós vamos trazer para essa plataforma aqui. Pois é, mas segurança de informação, inclusive, aí, para a gente não ficar sujeito a qualquer tipo de estudo, qualquer tipo de análise e qualquer tipo de conclusão, né? Muito bom, Polidoro, muito legal. Nesse dia, portanto, nacional de conservação do solo, boa notícia. A primeira, que o Polidoro já pontuou, é de que existe uma evolução acontecendo, o próprio produtor brasileiro já entendeu a importância de se apostar, de se investir na conservação do solo no Brasil e, segundo, o monitoramento desse avanço, né? que é muito importante da gente entender o que está acontecendo, onde está acontecendo, os pontos vulneráveis, aqueles que exigem maior atenção por parte do produtor e, obviamente, como já foi falado aqui, as ferramentas estão aí à disposição do produtor e a utilização, o uso bem feito dessas ferramentas vai adicionar maior aí recursos para o solo e, consequentemente, trazer aí uma classificação muito mais positiva aí de preservação para o Brasil. É, exato. Podemos dizer que hoje, depois de tudo isso, depois de que o Tribunal de Contas da União no início da década passada detectou que o Brasil precisava ter governança sobre o seu solo, sobre a sua água, podemos dizer que agora, em 2021, com esse programa e todos os outros programas que nós temos aí, o agricultor pode saber que o país está olhando, está cuidando, tem estratégia para cuidar daquilo que ele tem dentro da sua fazenda, que é o seu solo. O Estado brasileiro está ciente disso, assumiu essa responsabilidade, a ministra Tereza Cristina nos coloca essa incumbência de que isso é prioritário para o governo, para a ação dela, para o projeto para o agro do Brasil e essa é uma primeira etapa, nós estamos só começando. Então, estamos aí dispostos a sempre estar em parceria com o agricultor, porque o nosso foco sempre é o agricultor trazer a ciência e a tecnologia para dentro da fazenda. Muito bem. Como é que eu faço para acessar o site do Pronasolos? Bom, o site do Pronasolos aqui é esse link pronasolos.agenciazeta.ufla.br barra o traço do programa e eu coloco esse link para vocês, para vocês disponibilizarem o site de vocês e o Pronasolos direto, o Geoportal, a plataforma Pronasolos é geoportal.cprn.gov.br barra Pronasolos. Esse do Geoportal a gente tem aí, tem como já identificar aqui na tela, a gente vai colocar aí na tela direitinho para você fazer o acesso e depois também abaixo da nossa entrevista a gente disponibiliza os dois links para que você possa acessar diretamente tanto o site quanto o próprio mapeamento a ferramenta para você fazer o monitoramento do que está acontecendo e entender na verdade como está a distribuição em termos de solo e conservação aqui no Brasil. Então, dois pontos importantes é não perder mais solo e produzir um solo que você consiga reter a água e armazenar essa água. Certo, Polidoro? Exatamente. E o Brasil arrancou para um 2030 aí, que são metas aí de compromissos internacionais ambientais, surpreendente. Eu posso dizer que o Brasil já surpreende fazendo duas, três safras por ano com os sistemas integrados, já é o maior, tem a maior área de agricultura conservacionista do mundo com plantio direto e é um país que usa apenas 9%, 10% do seu território para fazer tudo isso com a agricultura e tem mais. O Brasil só está começando com a, nem falo mais Revolução Verde, agora nós falamos de Revolução Agroambiental, que é uma agricultura que é boa para a área ambiental porque ela poupa a terra, nós usamos o recurso natural com bastante responsabilidade e áreas agrícolas são produtoras de água, áreas agrícolas bem manejadas produzem mais água muitas das vezes do que áreas naturais e isso é que o agricultor brasileiro está fazendo, ele é produtor de alimentos, ele é produtor de fibras, ele é produtor de água, ele é produtor de vida, essa é a imagem que o mundo tem que ter do brasileiro porque essa é a verdade. Revolução Agroambiental, nossa próxima meta então. É isso aí. Muito bom. Zé Carlos Polidoro, obrigado meu amigo mais uma vez pela sua participação aqui, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e de estar trazendo e apresentando essas novidades, essas ferramentas para mostrar que o Brasil não está parado não, que as críticas ocorrem, mas a gente está correndo atrás para tentar resolver tudo da melhor forma possível. Muito obrigado, viu Polidoro? Eu que agradeço, obrigado, um abraço a todos e boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Está aí, Polidoro trazendo novidades para a gente nessa questão de conservação do solo. É uma situação muito importante para o produtor, como ele disse, é uma evolução que vem acontecendo nesse conceito de conservação de solo e o produtor está entendendo essa mensagem porque nesse processo não só ganha o país porque conserva seu solo, mas o produtor que melhora o seu desempenho, que agrega valor à sua produção e que começa a fazer parte de um sistema cada vez mais exigente de preservação ambiental, produção com preservação ambiental. Legal, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Obrigado.